Yo, mano, não tem como explicar, tipo, bater uma sintonia, sabe? Magulho louco, treinado na galã, tinha que ir daquele jeito, entendeu? Interessante Joguei logo melhor que de melhor, joguei sujo de novo, já cantei um beat olhando no olho Provei que é fumaça a resposta do fogo, mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, divididos em braga, componente diferente, nome ou solução Não são, não dá pra ver, se seu beijo é igual, sua mão não são, não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que me encontra ao teu lado só, só não, do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O., é treta com um beijo, beijo com trap, não é sacada do 18º É beijo com trap, treta com um beijo, quer ganhar um mundo de moto ou de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini, liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine, hoje tô com ela, Deus me dá tudo que peço E esse sem olhar vermelho e sensual, não mexe comigo que eu tô, baby E se meus inimigos tão dormindo mal, é só o resultado pro final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé, grita o que tá por todo Polêmicas, problemas, leitos em claro sem dormir Meninas, na cena, parece os bala de Madrid O meu sol não para de nascer, minha caneta não fica sem tinta Me adapto, quase o mágico, me mando em notas distintas Quanto tempo faz que eu tô no gás, atrás dos reais andando na paz Hoje eu quero andar de Lamborghini, liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine, hoje tô com ela, Deus me dá tudo que peço E esse sem olhar vermelho e sensual, não mexe comigo que eu tô, perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal, é só o resultado pro final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé, grita o que o brabo votou Tem que respeitar, DJ Senu no Beat Aproveita que tá de pé, DJ Senu no Beat